Beauty Imports entrando pela primeira vez no nosso programa e eu tenho certeza que você que é profissional cabeleireiro vai adorar porque eles já receberam o lançamento aí da Revlon da linha profissional, né Horácio? Exatamente. A linha para relaxamento e alisamento, então você que é cabeleireiro pode dar um pulinho aqui, com certeza você vai adorar porque diz que dá um resultado excelente, né? Fantástico, nome comprovado em todo mundo, em vários países e a linha completa para alisamento e relaxamento. Inclusive eles tem aqui um centro técnico que oferece curso para profissionais, então você vem, você vai utilizar os produtos para ter certeza daquilo que você vai levar para aplicar nos seus clientes também, para deixar o cabelo super bonito. Agora eles têm a linha completa também dessa parte aqui que é Bone Street, toda linha vocês têm profissional. Toda linha completa, TCB. Tem a Motions também, Motions tem toda linha completa de alisamento, de relaxamento e tem para o consumidor final porque às vezes a gente vai ao cabeleireiro, faz alisamento, faz relaxamento, mas de repente tem que deixar tratadinho, tem que manter, não é verdade? Isso é da manutenção, a manutenção é muito importante para que o cabelo fique com um aspecto sempre bonito, saudável. Esse gel aqui, por exemplo, TCB Naturals, por quanto vocês estão fazendo? R$ 9,77. R$ 9,77, isso para o consumidor final, tá? É a linha de manutenção. Agora tem um spray também, que o Horácio, inclusive, que é o importador, ele está me falando, que ele é ótimo porque tira aquele volume do cabelo e deixa os cachos direitinho, né? É a base de glicerina, ele hidrata o cabelo. Ele custa R$ 11,79. R$ 11,79. E na promoção dessa semana como premier, você comprando um spray deste aqui, você leva o gel de brinde. Quer dizer, isso aqui é só um exemplo, tem muito mais aqui na Beauty Imports. De segunda a sexta, das 9h até as 6h, sábado das 10h até as 8h e domingo de meio-dia até as 6h da tarde. O endereço é Alameda Santos, 2214, fique cerqueira, César. E o telefone? 881-6339. E o outro telefone? 852-5355. Beauty Imports, não vá perder.